Salve, salve rapaziada, eu sou o Coronado começando mais um vídeo no canal rapaziada Hoje, meus amigos, é o seguinte mano, eu tenho um bagulho muito louco pra falar pra vocês mano Eu vou comprar um carro novo Isso meus rapaziada mano, não é clickbait, não é zoeira, é verdade, eu vou comprar um carro novo Ah, mas como assim você vai comprar um carro novo? Vai vender sua Audi? Tipo, você vai fazer o que mano? Tipo, qual que é as ideias? Do nada assim, vou comprar um carro novo Não rapaziada, eu não vou vender minha Audi, eu vou comprar um carro meio que pro dia a dia, tá ligado? Só que mesmo assim, um carro da hora, um carro de, sei lá, uns 70, 80 mil reais, mais até, não sei Não sei, o carro que eu escolher eu vou comprar, tá ligado? Vamos ver, não sei ainda, mas eu não vou vender minha Audi e por que que eu vou comprar um carro novo mano? Ah, é pro dia a dia, pra eu ficar usando? Não Ué, como assim? É pra você dar rolê e fazer projeto? Também não Rapaziada, eu vou comprar um carro novo mano, pra dar de presente pra alguém mano, pra algum amigo meu mano Isso mesmo rapaziada, eu vou comprar um carro novo e eu vou fazer um esconde-esconde premiado valendo um carro Mano, bagulho louco, vocês viram mano, e mano, olha que bagulho foda que eu vou fazer mano E por que que eu decidi fazer isso mano? Por que, do nada, ah, por que isso do nada você vai gastar dinheiro com um carro pra dar pros outros? Qual que é o sentido disso, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte mano, é, recentemente teve o Lollapalooza aqui no Brasil, não sei se vocês sabem E teve aquelas polêmicas lá que ia ter um show do Drake, mano, pra quem não sabe quem que é o Drake É isso que tá aparecendo aqui a foto pra vocês, amigos do Justin Bieber lá, bagulho louco E mano, ia ter um show do Drake aqui no Brasil, no Lollapalooza E ele resolveu meio que cancelar o show dele, do nada ele cancelou um show que ele ia ganhar, sei lá, 26 milhões de reais Não sei quanto que ele ia ganhar no show, e o cara simplesmente cancelou E eu comecei a pesquisar, mano, por que que esse cara cancelou o show dele? Tipo, qual que foi a brisa? E mó polêmica, saindo tudo quanto é site de fofoca E aí, eu entrei na internet pra colocar lá, tipo, o que que tava acontecendo, que eu, tipo, curto demais o som do cara E eu vi uns comentários falando que o Drake cancelou o show dele porque ele preferiu ficar na casa dele jogando na Steak E eu fiquei tipo, mano, como assim jogando na Steak? Que que é Steak? Que que ele cara cancelou o show de 26 milhões pra ficar jogando na Steak? E aí, mano, eu entrei no perfil dele e reparei que o primeiro arroba do perfil dele é Steak, tá ligado? Bagulho louco, e aí eu comecei a pensar, mano, que que é Steak? E eu descobri, mano, que é uma casa de apostas, tá ligado? Tipo, mano, é uma empresa de apostas e cassino, tá ligado? E eu falei, mano, bagulho louco, né? O Drake é do bagulho, o bagulho deve ser foda E criei uma conta pra mim e comecei a jogar, rapaziada Coloquei lá 120 reais, mano, essa história é real que eu tô falando pra vocês Não tô zoando não, não é porque eles tão patrocinando que eu tô falando isso E rapaziada, eles só tão me patrocinando por causa dessa história, se liga, mano E aí fui lá, coloquei 120 reais no bagulho e joguei um joguinho aleatório que eu nunca tinha visto na minha vida E de primeira eu ganhei 2.500 reais E eu fiquei de cara, falei, mano, como assim? E era bem nesse mês que eu tava fazendo live, rapaziada Pra quem não sabia, eu tava fazendo live lá na Bigo Toda vez, mano, quem me segue no estagio sabe que todo dia eu tava postando que eu tava fazendo live E muita gente colou lá me assistindo na live Todo dia eu fazia 2 horas de live, mano Todo dia, todo dia, todo dia E eu ficava fazendo o que na live? Ficava conversando com o povo, respondendo perguntas E ficava jogando nessa stake, mano Depois que eu conheci o bagulho e fiquei jogando na stake E todo dia eu jogava e ficava mostrando ao vivo pra rapaziada Eu ganhando no bagulho, tá ligado? E aí, mano, no primeiro dia eu ganhei 2.500 Aí no outro dia eu perdi um pouco Mas daí eu já ganhei de novo 500, mil, mil E, mano, fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando Quando eu cheguei num saldo de 15 mil reais, tá ligado? E a stake meio que viu que todo dia eu tava postando ela sem ganhar nada, tá ligado? Mano, eu só postava o bagulho porque eu fiquei de cara Eu vi que o Drake era patrocinado Fui lá, coloquei um dinheiro e ganhei E fiquei fazendo live, tipo, conversando com o povo, jogando E a stake meio que viu eu fazendo isso, tá ligado? E falou, caralho O Pia tá um mês falando do bagulho E ganhou 15 mil reais ao vivo pra todo mundo ver Então ela vai te dar um presente, mano A stake resolveu ser a nossa patrocinadora desse vídeo, mano Resolveu ser a nossa nova patrocinadora E eles falaram, mano, como presente por você ter feito isso sem ganhar nada A gente vai dar um carro pra você, mano E é isso mesmo, rapaziada A stake vai me dar esse carro Não é eu que vou comprar A stake vai me dar esse carro de presente, mano Tipo, do nada, parça Eu comecei a fazer live jogando um bagulho aleatório Que eu não tava ganhando nada pra isso E a stake resolveu me dar um carro, irmão E por que que eu resolvi dar esse carro pra alguém, mano? Porque meio que eu já tenho meu carro, tá ligado? Já é meu carro principal E eu sinto que eu não tô no momento de trocar de carro Faz quatro meses que eu tô com meu carro Eu poderia, tipo, vender o carro e pegar a grana? Poderia, mas acho que ia ser chato Eles querem me dar o prêmio, não o dinheiro, tá ligado? Eles querem me dar um carro Então eu não quero ficar com outro carro Eu quero o meu E no final do ano eu trocar do outro Então é um momento que eu não preciso de mais um carro E por isso que eu vou fazer o quê? Eu vou sortear esse prêmio pra alguém que me ajudou Pra alguém que, tipo assim, tem um pedacinho dela na minha história, mano Então eu vou pegar meus amigos Vou pegar as pessoas que querem participar E vou sortear pra essas pessoas que fizeram parte da minha história, tá ligado? Então eu vou comprar esse carro novo, rapaziada Agora vocês estão entendendo o que tá acontecendo Então eu vou comprar esse carro novo E eu vou fazer um esconde-esconde premiado Na cidade inteira, rapaziada Na cidade inteirinha Valendo esse carro Ah, mas qual carro você vai comprar? É aí que vem a questão, rapaziada Vocês vão começar comigo nessa saga de achar o carro novo Eu vou fazer igual a outra coisa que eu não ia comprar um carro pra nós Eu vou começar a procurar os carros novos Eu vou achar um carro muito foda, um carro muito legal E vou fazer o maior esconde-esconde premiado de todos, rapaziada Valendo um carro Bagulho louco E, mano, muito obrigado, Steak Por esse prêmio Por esse presente que vocês me deram, mano Eu achei muito foda De verdade, muito legal E, rapaziada, com certeza eu não podia deixar de falar da Steak Depois deles terem me dado esse presente incrível, mano Então, seguinte Você que não conhece, mano Não sabe o que é Steak, mano Eu vou fazer o seguinte Eu acabei de criar um grupo no Telegram E todo mundo que entrar nesse grupo Lá eu vou sortear 50 pessoas Pra eu colocar uma banca pra vocês na Steak Uma banca é o quê? Um dinheiro pra vocês começarem a jogar Então, tipo, vocês não vai precisar gastar o dinheiro de vocês Colocando pra vocês começarem a jogar Eu vou sortear 50 pessoas pra colocar essa banca Se eu não me engano, o mínimo é 40 reais Ou 50 reais Então, eu vou sortear essas 50 pessoas Vou colocar essa banca pra vocês E eu quero que vocês comecem a jogar junto comigo, mano E marca eu lá nos stores Se vocês estiverem ganhando dinheiro Bagulho louco E, mano, vocês vão se divertir e ganhar dinheiro, mano Com a banca que eu colocar Então, 50 pessoas eu vou sortear Lá no meu grupo do Telegram Ah, e como que eu faço pra entrar no grupo? Mano, clica no primeiro link da descrição Você já vai cair direto no Telegram Se você não tem Telegram, já baixa Que você vai cair direto no meu grupo Eu vou sortear essas pessoas, mano E se você não for o sortudo Dentre as 50 pessoas Pra ganhar essa banca, mano Vai lá, tipo Pega um dinheiro que você não tá usando Que não vai te fazer falta Sei lá, junta um dinheirinho Mano, se eu não me engano é 40 reais Sei lá Tipo Junta esse dinheiro, hein Coloca e faz o teste Pra ver se você também ganha, mano De verdade Eu de primeiro ganhei 2.500 reais Eu tenho foto Mandei foto pro meu amigo, mano Casquei muito, mano Eu falei, caralho Como assim, mano Que bagulho louco Mas, tipo assim Você pode tanto ganhar Quanto perder E lembrando que é pra maior de 18 anos Rapaziada É, bagulho louco Então, é isso, rapaziada Vim contar essa história muito louca pra vocês E aguarde os próximos vídeos Que eu vou procurar um carro novo E a gente vai fazer, mano Esse vídeo maluco, mano Na cidade inteira Fechou? Então, vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo E ó, não esquece Clica no primeiro link da descrição Fica lá no meu grupo do Telegram Que a gente vai fazer bagunça Nessa steak O bagulho vai ser louco Fechou? Tamo junto, valeu A nós e fuu E ó, não esquece E ó, não esquece E ó, não esquece E ó, não esquece